Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este novo jogo da cobrinha chamado Sneak.io Ele já é disponível para celulares Android e iOS Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora desvendar esse joguinho maneirão Seguinte ó, Skin List, lista de skins Mano, tem um monte de skin maneirona liberada hein Caraca, olha que massa essa daqui cara Mano, tem muita skin massa liberada Velho, tem essa, essa e essa Vou jogar com essa daqui, muito maneirona mesmo E aqui também tem outros cenários de fundo Olha isso velho, que massa Eu quero deixar esse daqui ó Esse daqui está muito maneirão, deixa eu voltar e escolher aquela minhoquinha ali Bora lá, bora jogar Começando a partida, beleza Primeira vez que eu estou jogando hein Tá, eu estou comendo frutas, maçã, cereja, laranja, uva Beleza, bora ir atrás dos meus inimigos, eliminar e ficar gigantesco Até agora só tem fruta velho, cheio de fruta Tô precisando de massa, a massa é diferente Morreu gigantesca Morreu uma gigantesca Caraca, velho, deu sorte Já dei sorte, morreu outra Morreu outra gigantesca Bora pegar toda a massa dela Mano, comecei bem Dei muita sorte Vem aqui, pega essa poção Poção de melhorar o controle da minhoquinha Vamos lá cara Primeira vez que eu estou jogando Eliminei Eliminei gigantesco, cuidado Cuidado que é meio difícil de controlar hein cara Eliminei a gigantesca E já estou em quarto lugar Caraca velho, quarto lugar já E galera é o seguinte ó Se você quer jogar esse joguinho maneirão Ele é disponível para celulares, Android e iOS Desta aqui na descrição que eu coloquei o link Para você entrar, baixar e jogar Ó, morreu uma gigantesca ali Cuidado Poção de visão, mano Jogo de minhoca sem poção não é jogo de minhoca Cara, esse daqui até agora está cumprindo os requisitos Todo joguinho de minhoca maneirão Ih, morri Quase que eu morri, velho Morri Questão Para jogar novamente Morri muito rápido cara Ó Nossa, eu estou de massa, mano Elimina Eliminei o gigantesco Corre para pegar a massa dele Mas cuidado Eliminei outro Nossa, mano Que sorte Comecei novamente bem aqui no jogo, velho Ó, estou achando um pouquinho difícil de controlar cara Não sei Eu acho que é porque é a primeira vez que eu estou jogando Mas que está um pouquinho difícil, tá Caraca, eliminei outro gigante Mas também para eliminar as gigantescas Está muito fácil cara Estou conseguindo eliminar tudo as gigantescas Olha o tanto de massa que tem Então em primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar com a minha minhoca radioativa, velho Tô louco, mas por que você não morre? Ó, ó Não morre Isso Você é um fantasma? Eu sou um fantasma? Eu sou um fantasma agora que massa Quanto tempo que dura? Já acabou? Ih, desativei besta? Ah não, eu ativei o... Caraca Eu tô invisível Quanto tempo que dura será? Ah, mas eu tô invisível Mas também os outros não batem em mim Quanto tempo será que dura a invisibilidade, cara? Usei a invisibilidade pra circular a minhoca macaca, hein? Caramba, que joguinho maneirão, velho Se você quer baixar ele, desce aqui na descrição Clica no link pra iOS Ou clica no link pra celulares Android E baixa, cara Vamos ver se consigo eliminar esse gigantesco Eliminei e ganhei 16 de experiência, hein? 103 mil pontos de tamanho Mano, até agora eu tô gostando demais desse joguinho, cara As skins são massa É massa pra controlar a minhoca É um pouco difícil, mas é massa Tem poções lotadas de poção Só até agora eu só não vi poção de vez 5 e vez 10 Poções de multiplicação eu não vi até agora, cara Ó, quase morri, mas elimina essa daqui Vem e pega toda a massa Volta aqui Pegar essa poção Não era poção, né? Ou era? Morri Morri, velho Bora mudar de skin Agora, velho Eu quero ir com essa minhoca aqui Foi lá Bora lá Bora jogar Agora com essa minhoca Esquisitona Olha que minhoca feia, velho Vai muito maneirona E vamos jogar E vamos ficar gigantesco com ela, hein? Cuidado Vai morrer Ó, vamos atrás Vamos perto dos primeiros lugares Com certeza perto dos primeiros lugares Tá as maiores minhoca do jogo E é elas que a gente quer eliminar Então deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora mitar demais Ó, já achei um monte de massa aqui Pega toda a massa Boa demais Volta por aqui Pega o resto Cuidado com a minhoca A panda virou Morreu Quase que eu morri Acelera aqui Acelera Morreu outra gigantesca Nossa, tá de massa Vamos lá Minhoca Ameba, velho Olha a velha minhota Que minhoca esquisita, hein? Mas é muito maneirona Terceiro lugar Tô crescendo muito rápido Mano De verdade Tô gostando demais Desse joguinho, cara Que joguinho Maneirão, velho Muito massa, hein? Warm Zone Warmate Snake.io Tão ficando no chinelo Pra esse joguinho aqui Muito maneirão E as skins das minhocas São muito massa Então se você tá gostando Desse vídeo Não esqueça de descer aqui embaixo E deixar o like Deixa o like Pra eu ver que vocês gostaram E trazer mais vídeos Desse jogo aqui no canal Mano, olha o tamanho da minhota que morreu O que eu vou fazer? Vou circular A gigantona que eliminou ela Cuidado Olha que esperta, velho Sai daqui, minha cona Sai fora, fi Vai morrer também Você acha que é fácil eliminar uma boot? Você acha que é fácil eliminar uma boot? Você sai fora, fi Cuidado Ela tá querendo me eliminar, velho Essa bestona tá querendo me eliminar Só que ela tá achando que é fácil Mano, o legal é que esse jogo aqui É realmente online mesmo, velho Correu a bestona aí, ó Foi dar uma de boa zona Tentou circular uma boot E se lascou É fácil circular uma boot, cara? A boot tem 10 anos de experiência Em joguinhos de minhoca, velho Mano Que esquimaneirona, hein? Caraca, nos jogos de minhoca Não tem nenhuma esquimassa Igual essa aqui não, velho Que maneirona, velho 130 mil pontos Primeiro lugar Mano, será que não tem poção Vez 2, Vez 5, Vez 10? Qual joguinho de minhoca tem que ter, cara? Ó, tem a poção magnética Se tem a poção magnética Tem a Vez 2 Tem que ter As poções são muito pequenininhas, cara Muito pequenininhas Vou fazer o seguinte, cara Vamos atrás do segundo lugar Eu acho que é esse daqui, ó Não, não é esse não Mas esse daqui tá grande Esse daqui é o terceiro Esse daqui é o terceiro lugar Circulado E ele tentou me eliminar Só que se lascou E foi eliminado É isso Poção de controle, hein? Melhora a virada da minhoca E evita se empurrer Invisibilidade, mano A melhor poção, hein? Se você for circulado Você usa a invisibilidade E consegue escapar Muito massa mesmo Vamos atrás do segundo lugar Que tá aparecendo ali no mapa Uma coroinha de prata, velho Cadê ela? Segundo lugar É você aqui, meu amiguinho? Oi Não! Quase que morri Nossa! Consegui ficar invisível Na hora Deu uma travada Mas mesmo assim Eu consegui ficar invisível E tô pegando muita massa, cara Joguinho maneirão de minhoca, velho Só que essa poção Não aparece? Ela tá acabando Aparece sim Aparece lá em cima Quantos segundos Falta pra acabar, hein? Ela me salvou demais, cara Agora só falta Poção vezes 2 Vez 5 Vez 10 Que eu não vi ainda Aqui Achei Mass Booster Poção vezes 2 Agora é a hora De eu pegar uma minhoca Uma gigantesca, velho Ó, vou usar A invisibilidade Usa Ih, não tem mais Não tem? Ih, eu achei que tinha Não tem mais Vai ter que ser Sem ser invisível mesmo Mas acabou Acabou, velho E aí, macaquinho? Tentou me eliminar E se lascou? Cuidado Circulei E eliminei 174 mil pontos Mano, uma coisa Que eu tô percebendo É que se você correr Nesse joguinho Você perde muita massa, hein? Perde muita massa Correndo, velho Olha isso, velho Perde muita massa Mesmo correndo Usa a poção de visibilidade E vamos sair Igual um louco Ih, ah, ah, ah Ó, 13 segundos Aparece ali em cima Quanto tempo Falta pra acabar? Pra fazer assim, ó Aí, ó Se lascou Mano, a poção de visibilidade É muito boa, cara 200 mil pontos Primeiro lugar Isolado Galera, seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Comente Aqui embaixo Nos comentários A nossa palavra secreta Comente embaixo Nos comentários Novo jogo Da cobrinha Novo jogo Da cobrinha Porque esse jogo aqui É o mais novo jogo Da cobrinha Que é muito maneirão Cara, a gente perde massa Muito fácil Ah, a gente perde massa Olha lá Se a gente não comer massa A gente perde massa Então a gente tem que estar Constantemente achando massa Caraca Agora só que eu vi isso, velho Só agora que eu vi isso, mano Ah, então eu preciso Estar constantemente Pegando massa, hein Por isso Eu já saí Eliminando esse daqui Já vou vir aqui E vou eliminar Esse maneirão aqui, ó Só bater, amiguinho Pode bater E ser eliminada Cara, tem alguma poção Vezões aqui perto? Não tem Vem aqui E come toda A massa Cheguei A 200 mil pontos Cara Toda hora eu chego A 200 mil pontos E perco Vou atrás do segundo lugar E tentar eliminar ele Será que é esse? É esse mesmo, cara Olha aqui o segundo lugar Bater Que fácil, mano Que fácil Que foi eliminar o segundo lugar, cara Morri Galera Seguinte E joguinho Maneirão, velho Se você gostou desse vídeo Maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Que eu abo de postar Velho Sneak.io É um jogo muito massa Muito maneirão mesmo Velho Gostei demais O link tá na descrição Se você quiser jogar Valeu E tchau E tchau